Você não leu errado, a gente desenha e ganha Robux. E aí, Lex Lakers? Aqui é a Bibi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E bom, pessoal, hoje eu estou aqui nesse jogo onde você desenha e você consegue vender a sua azar e ganhar Robux de verdade, ou em bacon, tudo bom. Ganhar Robux de verdade com seus próprios desenhos, e eu achei isso incrível. E se já comentaram no meu vídeo e eu não acreditei, então tive que vir aqui conferir pessoalmente. Eu perdi o comentário, mas quem mandou, muito obrigada por ter sugerido esse vídeo. Então vamos fazer desenho, vamos vender, vamos comprar, vamos fazer de tudo, vamos ver se vai dar certo mesmo. Gente, esse palhacinho eu achei muito chique. Olha só, pessoal, os desenhos aqui, ó, tu coloca a venda e tal. Ai, que bonitinho esse. Tá parecendo Minecraft. Parece que os desenhos são feitos em pixel, gente, então quando a gente for fazer vai ter que ser em pixel mesmo. Coisa que complica a minha vida, mas ok. Aqui o Minecraft, ó, Minecraft, Minecraft. E é sobre. Ah, acho que esse daqui eu consigo pegar pra mim. Isso, ó, gabileca, gente. Minhas artes vão ser todas vendidas aqui. Gente, achei isso uma gracinha. Eu quero... Eita, não quero desenhar agora. Eu falei que eu quero ver como funciona o jeito de desenhar, mas antes eu quero ver as artes das outras pessoas. Olha, parece que já tem... Que isso? Que isso? Uma arte abstrata. Muito chique. Compre quadro para ajudar esse pobre. Moço, mas não tem valor. Eu vou pagar o quê? Meu Deus, que lindo! Não, moço, eu vou te ajudar, tá, Lucas? Eu vou dar aqui pra você dinheiros, porque... Mano, você precisa. Você falou que você é pobre. Eu vou ajudar os pobres, os necessitados. Pronto, gente, já doei pra ele. Ah, aqui, ó, o meu... Ó, parece que é verdade. Parece que é verdade. Será que eu quero falar alguma coisa, gente? Ô, moço, eu sou BR também, tá? Não precisa falar assim, hein? É mesmo, é? Tá, gente, aqui é nossa bancadinha de trabalho. A gente literalmente tá vendendo arte na praia. Aqui no menu, não sei como que chama esse negócio, tem aqui your art. Your art. Aqui... Ai, que legal! O arte que eu comprei fica aqui, que da hora! Ok, pessoal, então vamos começar a desenhar alguma coisa aqui pra ver como que funcionam se as coisas aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu faço ideia do que eu vou desenhar, mas vamos lá, gente. Deixa eu sentar aqui. Hum, parece que o desenho vai ser em pixel. Coisa que complicou um pouco a minha vida, porque eu não sou muito boa de desenhar de pixel, não. Eu acho que eu já sei... Não, no que que eu vou desenhar, gente? Deixa eu ver. Ah, tem uma coisa muito fácil. Nossa, eu adoro desenhar isso, gente. Ó, pera aí, vou mostrar. Ai, gente, tem uma coisa que eu vou desenhar aqui que vocês vão adorar. Ai, eu não consigo botar o mouse aqui, eu quero botar ele aqui. Tá. Ah, isso é muito difícil. Ai, meu Deus. O que que eu tô fazendo? Eu tenho que dizer pra vocês, eu tô passando a água pra desenhar nesse negócio. Porque tá meio bugado, gente. Eu não sei se é o meu computador, ou o que que tá acontecendo, mas tipo, ele fica meio bugado, sabe? Tipo, às vezes ele não clica pra pintar, às vezes ele fica pintando que nem um louco. É sobre. Eu vou fazer um creeper, sim. Como vocês tão vendo, eu ia fazer um creeper, mas não tá funcionando. Tchau. 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 Pessoal, eu tava aqui pintando o quadro dos gatinhos E apareceu a Kitsune Não sei nem se é o seu nome dela, mas ok E pediu pra tirar print Então se ela estiver assistindo esse vídeo, um beijinho azul pra ela Gente, olha só Os quadros desse garoto Mano Tem o quadro do Van Gogh aqui E o The Rock também Tá, eu preciso comprar esse quadro Isso daqui é uma necessidade básica pra minha sobrevivência É os 20 robux mais bem gastos da minha vida Comprei, gente Agora eu tenho o quadro do Van Gogh Bom, pessoal, resolvi aqui abrir um servidor VIP Pra eu poder gravar o vídeo sem interrupções Porque lá no servidor público Todo mundo fica pedindo pra comprar quadro Ficou em cima e tal, tal Então tava um pouco ruim de gravar ali Mas tudo bem E eu não consigo falar não, então eu tenho que ver o quadro de todo mundo Eu já gastei, gente 40 robux Esse jogo é que compra nas artes das outras pessoas E olha só, gente, meu inventário Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês Meu inventário, ele tá cheio de pintura Essa e essa Essa daqui A noite, né E essa do gatinho são minhas As outras eu tudo comprei das pessoas Então Vou explicar pra vocês como é que funciona direitinho Essa coisa de você ganhar robux De você colocar seu quadro à venda Porque nesse momento que eu estou aqui jogando esse jogo Várias pessoas já vieram me perguntar Como é que coloca o quadro à venda e tal, tal Então eu vou explicar pra vocês aqui Pra não ter dúvidas Caso vocês tenham gostado do jogo Ou quiserem experimentar Bom, gente Primeiro você vem aqui Faz seu quadro bonitinho e afins, né Aí o seu quadro vai pra sua galeria Que tá aqui, ó Sua galeria Vai pra galeria Aqui na galeria Aparecem os quadros que você comprou E os quadros que você fez E aqui tem um limite, né Tipo assim Tem um limite de 10 quadros Que você pode ter e fazer Então aqui no meu caso Falta 3 Se eu quiser mais Eu vou ter que comprar, né Vai ter que gastar robux aqui Pra eu conseguir Ter mais Espaço na minha galeria Bom, pessoal Agora você vai vir aqui no cavalete E vai selecionar a arte que você quer No meu caso eu vou colocar Essa do gatinho que eu fiz com vocês Essa daqui Ok Agora aqui você vai colocar O ID da sua shirt Com essa parte Não façam errado Porque senão o robux não vai pra você Vai pra outra pessoa Você vai ter que criar Uma shirt, né Aquelas camisetinhas Que é de graça Você consegue criar e vender Totalmente de graça Vou mostrar pra vocês agora Vocês vão vir aqui na aba Criar Onde criar essas shirts e tal Isso é fácil, né E depois você vem E coloca a sua imagem que você quer E depois você upa Eu não vou colocar nada Porque eu já tenho umas camisetas aqui Depois que você já tiver colocado Sua camiseta aqui Você vai clicar nessa engrenagem Depois em configurações E aqui nas configurações Você vai vir em promoções E vai colocar E vai ativar essa caixinha aqui De item à venda Você ativa a caixinha E aqui você coloca o preço Que você quiser Que vai aparecer lá na sua arte Bom, pessoal Mas o tanto que você colocar aqui Não vai ser o tanto Que você vai ganhar no final Então, por exemplo Se você quiser ganhar 5 robux Você vai ter que colocar no preço 7 Aí você vai ganhar 5 Porque o Roblox Ele tira uma porcentagem de robux Então você tem que acabar vendendo mais caro Pra você receber a quantidade que você quer Então Se você quiser ganhar 5 Você vai colocar 7 Mas eu vou colocar 5 robux Esse aqui porque Eu acho melhor E aí, tipo Em vez de ganhar 5 Eu vou ganhar 3 robux Com a sua venda Aí você clica aqui E salva Aí isso dá pra fazer no celular também Só que você precisa ir lá no seu navegador E colocar ele Em versão de computador Aí você consegue fazer exatamente O que eu tô fazendo aqui Só que no seu celular Agora você vai abrir a sua camiseta E tá vendo esse numerozinho Que tá aqui em cima Ele é o ID do seu shirt, né Então você vai copiar esse numerozinho Vai voltar aqui pro seu jogo Agora você seleciona o seu quadro de novo E vem aqui E nesse ID você cola O numerozinho que a gente pegou lá Na shirt E pronto Agora sua roupa já tá aqui Com o preço selecionado Beleza Agora seu quadro já tá à venda E sim, pessoal Isso funciona Porque como vocês viram Quem criou o artista foi eu Ou seja, quando a pessoa for comprar meu quadro Ela vai tá comprando a minha shirt E assim Eu vou tá recebendo os robux É claro que não é instantâneo Demora um pouquinho pra cair na conta Mas cai Com certeza E é totalmente de graça mesmo Então se você for fazer isso Faça a sua shirt Não pegue o ID de outra roupa qualquer aí Porque senão o robux não vai pra você Vai pra outra pessoa Você vai tá lucrando aí pra outra pessoa Não pra você Ah, gente Uma coisa super legal Que você pode revender a arte de outros artistas Isso é muito legal Então eu posso vir aqui, né No cavalete E vocês viram que aqui aparece Na minha galeria Os quadros que eu comprei E os quadros que eu fiz Aí aqui no caso Tem o quadro do menininho que eu comprei Das menininhas que eu comprei também Pra ajudar e tal E também tem esse quadro do Van Gogh Que é maravilhoso, hein Então agora eu vou clicar aqui No quadro do Van Gogh E eu vou poder colocar o ID da minha shirt Que assim eu vou ganhar robux Se alguém quiser comprar o quadro do Van Gogh Então eu vou colar aqui, ó O meu ID da minha shirt E vou apertar em dome aqui Aí agora eu tô vendendo ela por 5 robux Sendo que eu comprei ela por 20 Seja bem-vinda a minha barraquinha Da praia Tô vendendo arte na praia Amei, amei Eu vou aderir também a esse emprego Porque tá difícil Ó, gente Eu chamei aqui a Dai E ela vai comprar um quadro meu Porque eu obriguei ela Vem aqui, gastadinha A cara de felicidade dela Tá bom, moça Que eu não conheço Eu nunca vi você na minha vida Vem ver meus quadros E vê se te interessa Vamos ver Ó, tem gatinho Gente, miniatista E a noite azul Que nem Tá linda Como você dá o nome Das suas artes aqui Ó, essa daqui é noite azul Porque sim, tudo a ver comigo Tá, beijo E a outra Noite azul é sobre É só gatinho e um coração Não tem criatividade Ih, gente A dúvida Eu vou com a dos gatos Dos gatinhos Ai, ela vai comprar O dos gatinhos fofinhos Vai, moça Compra Então vamos lá 3, 2, 1 Mulher, apareceu aqui um negócio Camisa de Fanda É isso mesmo? Comprei Comprei, gente Ela levou meu quadro embora Vocês viram isso? Ai, que legal Ó lá Aqui, ó Ficou minha arte Foi a venda Aqui com meus dinheirinhos Bonitinhos Dai, muito obrigada Muito obrigada De nada Agora vai fazer um desenho lá também A gente vai fazer uma frô aqui A frô vai sair tudo estranho Entendeu? Ele dito Frô bugada Eu quero a frô bugada Eu vou comprar a frô bugada Você vai comprar a frô bugada? Vou Vou comprar a frô bugada Ah, era pra ter ficado Era pra ter ficado Coisinha ali Mas, ah, gente Comprei a frô bugada É, que foi ter comprado a frô bugada Olha lá, gente Aí ela já ganhou o Robux também Tá vendo? Bom, pessoal Mas foi esse vídeo Um jogo especialmente para artistas Que querem vender arte na praia Achei muito chique Pois é, menina Gostei Vou aderir Esse trabalho Tá dançando Funciona Fununcia, gente Isso aqui Fununcia muito bem Fununcia Confio Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Venham aqui jogar Vendo suas artes Beijinhos azuis E até o próximo vídeo Tchau, povo Tchau, povo Wow, wow, I did no chance, cut